Fala galera, que é o Boto, que é o Boto e o Boto, estamos novamente com o vídeo da nossa série começando do 03, tá? Eu estou postando mais vídeos da conta principal para mostrar a temporada, né? Temporada eu estou fazendo a conta principal, a gente ganha ítens e tudo mais, né? Mas eu ainda continuo jogando bastante nessa conta aqui, entre um vídeo e outro, principalmente à noite, tá? Quando eu paro de mexer aqui, aí de noite ali eu vou para a sala, sento no sofá, vejo o seriado, mas só jogando e farmando, tá? E eu quero fechar pelo menos a parede level 3 aqui para eu ficar um pouco mais sossegado, para a gente começar a fazer invasão, né? E vocês viram aí que a gente fez a reforma, fiz vídeos aí, né? Colocando a parede sim, outra não. Deixa eu ver se eles quebraram mais alguma por aqui. Eu não sei se eu... acho que não deu tempo ainda não. Aqui, ó, quebrou aqui. Aqui não tinha, né, parede level 3, como eu falei nos vídeos anteriores, então eles quebraram um tanto, tá? Já começar a construir ali. Então a gente está farmando aí muito, tá? É madeira, pedra, ferro, carvalho, tá? Estou dando foco em farmar esses itens aí, para a gente fechar pelo menos a parede level 3 por fora. Para a gente voltar a focar muito aí mais em outras coisas, como floresta congelada, bunker, entre outros, tá? Estou com alguns recursos aqui que a gente já vai evoluir dessa mesma forma aqui, continuar, né? A gente precisa aqui de talba, madeira... Ó, precisa dessa pedra. Pedra já tinha um tanto, né? Pedra já tinha um bocado. Preciso dessa pedra aqui. Não deu para fazer muito ainda. É muito ainda. Então vai acabar rápido. Essa madeira aqui também não deu para fazer muito, depende aí da velocidade da bancada, né? É a mesma bancada que faz madeira, faz carvalho, eu fiz carvalho. Não, estou cheio de madeira aqui, ó. Só que eu fico disputando. Eu vou colocar carvalho ou madeira normal. É cabuloso. Quero mais bancada. Aí temos leves aqui, ó. Level. Quero madeira no máximo. Quero carvalho. Só dois, tá? Só dois leves, galera. Tem que farmar tanto para subir esses dois leves, porque depois que passou do level 100 é difícil demais de upar. Está muito demorado. Vamos aqui, ó. Level 2. Ah, pedi ferro. Ferro, 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 ferro. Ferro, cadê? Ferro, ferro. Opa, rapaz. Tem carvalho ali ainda, ó. Ferro aqui. Pô, nem tem espaço, né? Deixa eu colocar essas duas pedras ali, ó. E vamos lá. Vamos voltar para cá. O meu pessoal já está com sede, hein? Ó, vamos para o chão aqui. Level 3. Level 3. A gente dá um passo aqui, né? Porque já falei em vídeo aí que ajuda a horda não quebrar, né? Quem não viu, vou explicar aí de novo. Quando a horda bate na parede level 3, eles morrem, né? E se eles virem por este lado aqui, ó. Muitos vão bater na parede level 3 e vai morrer. Poucos vão bater na parede level 1 e vai conseguir quebrar, né? Então, desse jeito aqui, ó. Já protege um pouco aí contra a horda, né? Muito da hora, rapaz. Acabou madeira. Cadê? Me dá essa madeira daqui, ó. E pode me dar fé. Cara, véi. Desde a última reforma aí eu farmei tanto, farmei tanto. E isso aqui vai acabar tão rápido. Meu Deus do céu, véi. Você tá doido. Vamos pôr aqui. Aqui eu vou pôr dois, ó. Vou pôr dois aí. Aqui vem. Não, ó. Aqui. E acabou o que é madeira ali? Acabou foi madeira. Pega tudo aí. Vamos tacar, vamos tacar, vamos tacar. A base aí tá ficando topzera, hein? Tá ficando topzera. Ah, não. Tô pôndo ali no errado. Por que não tá evoluindo? Acabei de encher minha mochila. Agora acabou a pedra. Pedra aqui, ó. Beleza. Cadê? Faz aqui. 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 Ó. Já tô sentindo que vai acabar os itens, ó. Acabou a pedra. Acabou a pedra. Né? Então deixa aí. Pôr você pra cá. Põe você pra cá. Carvalho. Carvalho sobrou um tanto, tá? Então vou focar na bancada em fazer essa madeira aqui, ó. Ferro também sobrou um tanto. Né? E temos que fazer pedra. Pedra, pedra, pedra. Então já aqui, ó. Ó como que já tá. Ó aqui. Já tá ganhando, ó. Já vai proteger bastante da horda, ó. Protege bastante. Aqui, ó. Aqui já tem mais alguns aqui. Beleza, hein? São mais umas farmadas. Eu consigo fechar ela desse jeito, né? Um sim ou não? Um sim ou não? Maravilha. Vou beber uma água aqui. Galera, vamos aproveitar aqui. Eu vou no banque. Meu banque acabou aqui de reiniciar, né? Eu invadi ele. Agora eu não lembro se eu tô com bilhetes suficientes, tá? Mas a gente já vai tentar abrir ali, que tiver. Pegar recursos. Porque banque tem que fazer. Tá? Não tem como. Tem que farmar. Tem que fazer tudo. Se você quer evoluir sua conta, não tem como você evoluir a conta jogando meia hora por dia. Tem que jogar muito mesmo. Galera, lembrando aí que todas as senhas do banque estão no nosso site loucura.game.com.br. Tem link na descrição. Você pode ir pelo link ou então digitar a loucura.game.com.br aí no seu navegador. Na segunda postagem vai ter lá todas as senhas. Inclusive, tô olhando pra tela aqui agora, que é a senha do momento que eu estou gravando esse vídeo. É esse número, tá? Possivelmente, quando você ver esse vídeo, já não vai ser ele mais. Mas pode acessar no link que lá vai ter a senha de todas as datas. Aí, galera, estamos aqui nessa situação aqui que eu sempre falo com vocês. Tem 23 bilhetes vermelhos, 19 amarelos e 42 verdes. Então, o que acontece? Eu não consigo abrir o vermelho e nem o amarelo. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir só o verde. E deixa ali. O verde já dá pra abrir de novo. Eu vou abrir só o verde e depois eu invado lá. E vou ter, com certeza, com certeza, eu vou conseguir mais de 7 vermelhos e mais de 6 amarelos, né? Então, eu pego. Eu não sei se na minha base tem, se eu levei algum bilhete pra minha base. Depois eu tenho que olhar lá, que às vezes eu guardo alguns bilhetes na base lá. Pior que... Ih, rapaz, pior que eu vi sem arma. Eu vou ter que pegar arma ali, ó. Porque eu vou ter que matar aqueles zumbizinhos ali. E se você tem curiosidade de saber o que o Bolta guarda aqui, ó. Tem roupas, né? Roupas da sua arte. Eu não tô gastando roupa da sua arte aqui, mas acabou que eu deixei, né? Algumas eu tô levando pra lá. Temos roupa aqui, né? Aqui você pode ver que tem bilhete, algumas armas, máscara. Isso aqui era pra eu ter que ir pra minha base, né? Mas não deu pra levar. Temos comida. Vou colocar aqui 4 aqui, ó. Só pra me matar aqueles bichinhos. Aqui, né? Temos armas aqui também. Vou equipar aqui. São armas que a gente gasta pra invadir o bunker. Aí eu vou deixando, vou trazendo. Quando eu abro ali os loot, tem armas e roupa que eu já deixo aqui. Alguns eu levo com minha base. Ali em cima não reinicia, tá? Pode passar o tempo. Pode vir a atualização que ali fica daquele jeito. E é de boa. De boa, de boa, de boa, de boa. Vamos matar esse daqui, ó. Já era. Já era, já era, já era. Vamos fazer a limpa aqui, ó. Pra gente abrir o verdinho aqui, ó. Opa. Calma, 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 calma. Ô, está muito doidão. Mata esse daí. Perdeu a cabeça. Eu acho que eu tenho um dedo lá na minha base pra me abrir aqui também. Não lembro. Não lembro. Vamos catucar aqui. Vamos pegar os negocinhos aqui. De boa pra nós. Só você. Talvez a garrafa vazia também. Vai. Vamos ver, né? Como eu vou abrir só o verde aqui, não vai ter tanta coisa pra me levar pra minha base, né? Então, dá pra levar aquilo ali também, ó. Mais bilhete verde. Eu quero amarelo e vermelho. Ai, bilhete amarelo e vermelho. Isso aí, isso aí. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos ver se vai vir chave inglesa ou martelo, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Martelo e bilhete amarelo, ó. Vamos abrir o verdinho aqui, ó. Abra, abra, abra. Então, mesmo é que você consiga abrir só o verde, abra, tá? Porque vai vir ótimos recursos aí, ó. Já consigo pegar aqui. Então, galera, vamos lá em cima lá, porque algumas coisas eu vou deixar aqui. Algumas coisas eu vou levar pra minha base. Então, aqui, né? Essa roupa que tá comigo, eu já vou levar pra minha base. Mesmo que a gente consiga invadir o bunker aqui. Mas como eu já tô tendo algumas roupas aí militares e tudo mais, eu estou me dando o luxo de invadir o bunker com uma roupa militar. Porque a gente vai levar menos porrada. A gente vai aguentar mais porrada ali. Vai ser mais tranquilo. E essa roupa aqui eu vou guardando lá pra gente fazer alguma qualquer outra coisa. Esse bilhete fica. Ó. É a comida aqui. Essa comida já vai ficar, tá? Esse aqui vai ficar. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui pode ficar. Esse aqui fica, né? Então, fica aí de comida. Arma, glock. Facão aqui, ó. Pode ficar. Vou deixar essa glock aqui também. Aqui, essa massa de serra. Deixa isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Essas armas de fogo. Eu gosto de deixar as armas de fogo pro lado de cá, né? A cá eu não vou gastar aqui. Então, ela vai pra minha base. Tem muita M16 aqui, ó. Então, ela vai pra minha base. Isso aqui tudo pode pra minha base. Essas armas tudo pode pra minha base, tá? Aqui eu tô de boa de arma, ó. Aqui já dá pra me invadir o bunker. E conseguir bilhetes, né? E pegar mais armas aí pra nós. Tranquilão de boa. O resto é isso daí. Aqui não tem nada pra me levar. Deixa eu ver. Quando acaba o espaço ali, eu jogo pra cá. Tá vazio. Tá tranquilo. Então, tá de boa. Então, isso aí é uma administração que eu faço no bunker, tá? Ó, eu vim sem moto. Eu vim sem moto. Que bom que eu não tinha muita coisa pra levar, né? Porque quando eu abro os três baús ali, aí eu levo, coloco na moto e ainda fica trem pra trás, né? Maravilha. Deixa eu correr aqui, porque acabando esse vídeo eu vou dar uma farmadinha aqui também. Se gostou, dê seu like. Primeiro link da descrição do vídeo novo no meu segundo canal. Dá uma conferida lá. Eu sou o Balto. Beijo no próximo.